O que é o Diego? E ele ainda quer muito mais. Diego Câmara tem 28 anos e a 1 começou a produzir vídeos para a internet. Aqui quem está falando é Diego. Diego nasceu com deficiência intelectual. A mãe conta que o filho teve problemas na formação fetal durante a gravidez. Uma das causas da deficiência que o limita na capacidade de aprendizado e até no desenvolvimento de relações sociais. Ele dizia que não entendia o que o professor estava explicando e tinha vergonha. Tinha vergonha de se entrosar com os colegas. Até de falar. Até de falar, exatamente porque ele falava errado. Falava mulher, falava Brasil. Hoje a Índia tem certas palavras que ele ainda não pronuncia o L e o R. Mas foi na internet que Diego perdeu a vergonha de se comunicar e descobriu o mundo. No meu canal o papo é diferente. Hoje o jovem produz os vídeos e ele mesmo edita todo o conteúdo que é lançado na rede. Com um único propósito. A maior ideia é justamente mostrar para a sociedade o respeito que deve ter com a pessoa com deficiência. Até hoje eu vou na rua quando falam que é deficiência fica assustado. Você sente isso? Sim, sinto isso. Os vídeos podem ser gravados no próprio quarto com o celular. Olá pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo. Ou nas ruas e shoppings da cidade. Nesse aí, Diego aparece em um estacionamento comprovando a falta de respeito que algumas pessoas ainda têm como deficiente. Está faltando por acreditar. Então, aí o desenho vai mudar. Ó, essa aqui é a carteirinha de Diego, membro consultivo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAP. Hoje, Diego divide o tempo dele assim, entre os trabalhos desenvolvidos da Comissão da OAP e a produção de conteúdo para a internet. Aliás, nesse momento, ó, ele está fazendo, editando mais um vídeo para o canal dele na internet. Mas Diego quer muito mais. O grande sonho da vida dele é cursar direito. Pode ser com 60 anos, mas eu estou lá. Estou lá estudando. E vai desistir nunca? Não vou desistir nunca. Alguém tem dúvida que ele vai conseguir? Diego hoje já é até palestrante. E uma referência na família. Você sente que a internet lhe ajudou a sua pessoa mais comunicativa? Ajudou. Você tinha vergonha de falar? Tinha, tinha muita vergonha porque eu falo. Pronunciou errado, mas falaram, mas aí tinha muita vergonha. Agora já fui, perdi a vergonha. Tá falando pra gente fora do Brasil? É, fora do Brasil. Estou falando assim, faz transmissão, eu fiz explicando também o que é. Aí as pessoas cursam. Enquanto eu estava forçando ele ir para a aula, ele se comunicar, ele não fazia isso. Então, mas quando ele teve a própria iniciativa, a própria vontade, então, isso melhorou muito. Porque foi ele, ele que quis, ele que procura melhorar, né? Ele é um orgulho, meu senhor. Então, claro, eu adoro, né? Eu amo. A gente tem um orgulho, meu senhor. O meu trabalho está há seis meses no trabalho. Recebeu muito bem. Aí eu fiquei, eu fiquei muito assim, muito gato. Arinaldo tem 35 anos, é jornalista e colega de trabalho de Diego. Aqui ele é assistente administrativo. A deficiência não atrapalha no emprego. O meu trabalho é atender as mudanças da escola, que eu trabalho na telefonia, né? E também protocolar documentos, né? A CODE, além de cadastrar as pessoas com deficiência, ainda consegue emprego e disponibiliza cursos de graça. Não só no mega trabalho, mas também em cursos, em outras áreas que precisa da atuação, da inclusão da pessoa com deficiência. A CODE está inserida na Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. E além de inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ainda orienta as empresas. É o seguinte, uma empresa que possui mais de 100 funcionários, 2% deles devem ser de pessoas com deficiência. Isso é lei. Pessoas com deficiência não têm um embecilho. Eles atuam de maneira eficiente. Então, é para demonstrar também, para obrigar um pouco as empresas, contratar as pessoas com deficiência, porque elas são profissionais, têm pessoas habilitadas e capacitadas no mercado. E quem possui algum tipo de deficiência, quer trabalhar ou fazer cursos de graça, a Tânia explica o que deve ser feito. Nós procuramos para ser emitido o laudo técnico. No laudo técnico tem ali as interferências funcionais e as limitações, onde as empresas têm a obrigação de respeitar essas limitações. Mas vamos voltar ao Arinaldo, que sonha em trabalhar como jornalista. Vamos dar um empurrãozinho para ele ir se acostumando. Olha ele aí com o microfone. E a gente termina a nossa reportagem aqui. Sobre a cultura da pessoa com deficiência, sobre mobilidade recusiva, que eu tenho, mobilidade recusiva, cadeirando, e eu vejo muito as pessoas que não são acessíveis, porque fica mais, fica mais, fica mais, piorar as suas palavras, se são acessíveis, tem barreiras. Que essa questão é o medo, tem barreiras, o deficiente, o deficiente é... o deficiente é... supera. 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 O deficiente supera as suas barilhas. Mas não dividem, mas, infelizmente, tem as suas barilhas. Ok. Você quer dizer que existem vários obstáculos, mas, mesmo assim, vocês estão lutando para realmente quebrar todo esse tabu, todas essas barreiras, isso vai constante, inclusive, ainda, na sociedade. Bom, e se você quiser que eu diga mais sobre o que o James falou aqui pra gente, e fala no seu canal, no YouTube, você vai lá no YouTube, e aí, e... consegue visualizar, consegue ver o que ele tem mais a falar sobre a importância do deficiente. qual é o link? É... só botar lá no YouTube, o papo de salê, o Diego. Muito bem. Aí vai aparecer. E o tema. E o tema. Diego, fala pra gente a importância desse tema que desenvolveu a definição do paciente. A importância desse paciente, a gente já anotou tanto, eu e meu amigo, Décio Santiago, é pra ter direito a esse paciente. E o governo tava lutando obstáculo. E hoje, a grande vitória da gente foi esse paciente. É, vão encargar, vão encargar seis carteiras, não é todas as carteiras do paciente, vão encargar algumas carteiras por uma pessoa com deficiência e o resto, quem quiser pegar lá no DR, quem quiser ir lá pegar lá no DR, é pra ficar à vontade. Porque esse paciente é direito da gente. O senhor prescreviu o senhor agora de poder pegar o ônibus, sair de Natal, e tal, e se está aqui no Rio de Janeiro, o senhor vai dar um centavo? Sem pagar nada. Ele vai para o interior que eu vou, esse paciente não é estatual, é intelectual. Então, vai para o interior, uma caída, uma flor, uma cama, uma infeção. Então, esse paciente foi para aquelas pessoas que não podem, que não podem vir, como é para falar. se não tem condições e está doente, a pessoa fica doente e não tem passagem para ir. Então, esse paciente já, esse paciente já foi uma vitória grande. Beleza. Aí eu vou pegar e gastar isso. Essa é a questão do teu programa.